A boca como arma para a luta, a polpa não substitui a fruta, a mão que aperta o botão sem culpa, explode o coração, o corpo cai igual o chão sem luva, o rastro de poeira pela lua, a fome de quem levará a terra, a sede de finalizar a guerra, de passo em passo trilha no caminho, o pássaro retorna para o ninho, deitar no travesseiro sobre a cama, a paz de estar ao lado de quem ama, voltar para recuperar o tempo, seguir os sonhos do sentimento, se esquivar das pedras que nos lançam no caminho, disparar de perto e ver que não no jacarinho, respeitar o mundo como outro ser humano, atravessar os olhos como fosse um oceano, silenciar quando não souber falar do assunto, também gritar sobre o que se aprende pelo mundo, cultivar a terra pra ter alimento, saber curtir o valor de cada momento, igualdade como um príncipe em qualquer aspecto, conhecimento para agregar em valores técnicos, não voltar em branco, nem em branco, nem em branco, aumentar os dígitos na conta do banco, realizar o sonho de viajar pra uma ilha, aumentar os componentes da família, acreditar que você é sua força divina, espantar o mal com bem também tem malícia, repartir o pó como Jesus disse na bíblia, escrever uma história que dê prazer em ser lida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL